A delegacia de polícia de Coroatá, os abacaxi, todos vêm pra cá pra delegacia e já tem ali, olha, várias pessoas sentadas, vamos saber que abacaxi tá rolando aqui na delegacia de polícia. Vamos ver, aqui tá meu amigo Otto, que tem 30 anos de delegacia, vai se aposentar aqui na delegacia, vai cair os dentes aqui na delegacia. É, o Otto, o Otto, meu amigo, o que é que você tá fazendo aqui? Nós viemos só registrar um boletim aqui, coisa rápida. Qual, registrar o quê? É, sobre um roubo de moto. Roubaram tua moto? É, roubaram a moto do meu tio no carro. Aonde? Pirapemas. Roubaram lá em Pirapemas e sua moto veio parar aqui em Coroatá? Foi, foi. Já acharam? Ah, tá aqui já. Graças a Deus. Só falta entregar, você teve sorte, você teve muita sorte. Muita sorte, graças aí o trabalho da polícia militar, né, em conjunto com a polícia civil aí, conseguiram recuperar a moto. Agora a gente tá aguardando ali o processo de liberação. Como foi que tomaram essa moto sua? Rapaz, Conte a história. Ó, Pacheco, a gente vinha, meu tio tava viajando, ele veio de recesso no final do ano, e ele é evangélico da Assembleia de Deus. E a congregação que ele congrega é no interior de Pirapemas, né? Aí ele, pra não ir só, devido a essas ondas de assalto que tá tendo lá em Pirapemas, ele convidou pra ir. E na volta, umas nove e meia, depois lá do culto, né, a gente já na entrada de Pirapemas... Bandido! Seja... Ei, faz favor. Faz favor. Você vem fazer o quê? Eu não estou daqui, não. Você mora onde? Na Jatuba. Na Jatuba? Com ele, eu tô com ele. Certo, mas você vem fazer o quê? Nada, eu só vim aqui com o rapaz aí. E você já ia correndo por quê? Não, não ia correr, porque eu vou no banheiro. Tá, quem não deve, tô treinando. Eu não tô treinando. Hum, termina a história. Pois é. Aí, a gente veio, os caras anunciaram o assalto lá, estavam armados, né? Quantos caras? Três? Dois caras. Tomaram a moto do seu titio? Tomaram. Tomaram a moto, eles anunciaram o assalto, né? E os caras bem agressivos. Agressivos? Muitos agressivos, os caras. E a gente não pode fazer nada, né, na mira de um revólver, é o jeito de entregar, né? Pegou a moto, qual é a marca da moto? A moto é uma Titã, KS, né, vermelha. Ela tá aqui? Tá aí. Já mostra aqui ela. Já encontraram a moto dele? Ele teve sorte, você, meu amigo. Eu era o dono da moto, porque eu era o primeiro dono da moto, porque a moto tá no meu nome. Aí você veio aqui com o documento. Aí eu vim lá da cidade de Anajatuba, que a moto era da cidade de Anajatuba. Aí eu vim de lá com a moto, aí é, vim aqui, sou com o documento só pra retirar a moto. Já falaram pra você que você parece com o Cigano? Não. Não, né? Primeiro é o Pachigo. Primeiro é o Pachigo. Tá, se você mora na Pena Pema... É na Jatuba. Na Jatuba. Não parece, Otto? Otto, meu amigo, trabalha na polícia, tá se aposentando, tá caindo os dentes trabalhando aqui na polícia. Tá, tá. Otto, como é que tá a família Ximendes? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu era amigo do seu pai. É, eu sei. Eu era amigo da sua mãe. Sei demais. Eu sei. E o seu pai também era amigo do seu Pachigo. Era. Meu amigo, Otto, trabalha na polícia, já tá quase se aposentando. Vamos ver a moto lá, meu amigo. Qual é a moto? Quero parabenizar o grande amigo meu, Otto Ximendes, que trata a gente muito bem aqui na delegacia de polícia. Aonde? Cadê sua moto? Tá lá do... Tá do outro lado do curral? Lado do curral? É. Cleito, fenomenal. Vamos ver a moto dele, que ele teve sorte de achar. Olha aí, olha aí. Olha a quantidade de moto que tem aqui, fenomenal. Olha a quantidade, olha. Podia fazer um leilão. O governo do estado podia fazer um leilão, ó. Dessas motos. É moto pra caramba, ó. Olha a quantidade de moto. Aqui, ó, fenomenal. Aqui na delegacia de Coratá. Essa era a sua moto? Essa é a sua moto. Essa aqui é a moto. Ela foi tomada de assalto quanto? É, do final do ano. Final do ano. É, do ano passado. É, é. Meu tio comprou essa moto. Essa moto tá no nome daquele rapaz lá que você falou que é parecido. Encontrou, agora vai receber. É, aí, como eu falei, ele foi congregar pra não ir só, né? Pra não voltar só à noite. E ele me convidou pra ir. Você tava da hora de... Tava, tava. Essa assalto. Tava, eu fui com ele. Eles foram agressivos. E aí os caras foram bem agressivos. Eles já estavam esperando lá no caso. Eu não sei se eles já estavam de olho na moto. No meio da estrada, como foi que eles pararam com vocês? Então, a gente passou. Aí, quando a gente passou deles, ele já, em seguida, já cortou a gente pela frente e o cara já desceu da moto com o revólver na mão. Para, para, se não meto bala em vocês. Vão matar todo mundo. Foi isso? Não, ele realmente não falou isso. Ele só pediu pra gente entregar a moto. Você disse que foi agressivo. Você disse pra mim, opa, achei que eles foram agressivos. O que foi que eles falaram de tanto agressivo? Não, ele falou assim, eu não tô bem agressivo, né? Pra gente entregar a moto. Desce da moto, desce da moto, aí xingou. Você tá falando bacana. Desce da moto, que eu não tô aqui pra brincadeira. Brincadeira, exatamente, exatamente. Pronto. Olha, amigos do programa Delegacia de Polícia. Olha a quantidade de moto aqui da Delegacia de Coruatá. E graças a Deus que encontraram a moto deste rapaz. E ele mora na cidade de Pirapemas. E veio ao encontro da sua motinha. Vem cá, terminar a matéria. Como foi que você soube que sua moto tava aqui? Então, logo em seguida, aí nos programas aqui, né? Nos programas locais, aí colocaram. Aí fizeram uma matéria. Eu não sei se foi você ou foi outro rapaz aí. Apareceu a matéria. E a gente tem conhecido aqui em Coruatá. E avisou a gente que a polícia tinha conseguido recuperar uma moto vermelha, Titã. Aí o rapaz, meu tio, pediu pro rapaz vir verificar e era moto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, amigos do programa do Pacheco, da Delegacia de Polícia. Não filma minhas costas. Vamos direto agora entrar aqui na Delegacia pra ver o que que tem. Qual é o abacaxi fenomenal que tem aqui na Delegacia. É confusão por cima de confusão.